Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cristal Águas Marinhas. Jojo Todinho na Avenida Paulista no dia da parada LGBT, no camarim filma a mesa com cafezinho, Lucas com look branco, Jojo Todinho. Que vai no trio 13 de Versos Artista ou trio que é de Jean Paul Gaultier e não é a primeira vez que ela participa. Ela participou outros anos, fez participação que aconteceu em Sergipe, Madureira e no Rio de Janeiro, dessa vez é na Avenida Paulista. Que haverá o trio. Da parada do orgulho LGBT a parada terá outros famosos como Pablo Vittar, Ludmilla, Luisa Souza, entre outros. Lucas Souza usa, camisa com o nome de uma marca de perfume de um estilista francês. Jean Paul Gaultier perfume de luxo é em formato de espartilhos, pois é pessoal, deixe seu like e sua opinião pra nos ler, compartilhe, não esqueça de ver os vídeos anteriores. Não esqueça de ver os vídeos anteriores. Não esqueça de ver os vídeos anteriores. Não esqueça de ver os vídeos anteriores.